Eu já lavei o meu carro, denulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, rolar Que hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Gustavo Lima e você, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-t E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bola Até o sol ganhar Gata me liga mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bola Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora de Deus Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Joga a mão pra cima e balança